Essa residência já foi vítima de alvo de ladrões na semana anterior e esses dois cães estavam presos na ocasião. E na data de hoje, do acontecido em diante, a família resolveu soltar os cães. E essa senhora, que é funcionária da família, adentrou a residência e foi surpreendida pelos dois cães soltos. Esses cães atacaram ela de que forma? Eles derrubaram no chão e atracaram dos membros superiores, do antebraço, peito, para cima. Agora, me parece que eles chegaram a arrancar o couro cabeludo dessa senhora? Sim, a parte mais afetada, mais agredida pelos cães foi a cabeça. Quer dizer, o couro cabeludo foi atingido de uma forma bastante violenta? Sim, muito violenta. Diante disso, essa senhora foi levada lá para Santa Casa de Jaulo? Sim, o corpo de bombeiro esteve no local e prestou socorro à vítima. Ela socorrida, os cães, eles conseguiram detê-lo, prendê-lo? De que forma ficou? Na chegada do bombeiro e da nossa equipe policial e das outras equipes, os cães já estavam presos. E a equipe que atuou? Cabo Mesquita, Varoli, Sargento Novaes e Bortolato. Cabo Mesquita, Varoli, Sargento Novaes e Bortolato.